Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a prévia desse episódio 8 do anime Spie Family, aonde nós veremos mais sobre o irmão da Ioro. Irmão esse que é casca grossa pra caramba. Irmão esse que é muito, mas muito ciumento e ama muito a Ioro. Irmão esse que é um caçador de espião, mano. O Lloyd tá muito, mas muito lascado, já que o irmão da Ioro vai visitar ela e o seu marido, né? Pra ver se o relacionamento deles realmente é verdadeiro ou se tudo é uma farsa. Velho, eu tô muito, mas muito empolgado pra esse próximo episódio, sério. Tô muito, mas muito empolgado mesmo. Mas então continuar aqui, galera, ó. Já tá deixando seu like aí, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba. Nosso trabalho de novos todos os dias. Vou estar assistindo na descrição do vídeo, se inscreve no canal, então me segue lá, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Na primeira cena, galera, nós vemos a Ioro e as suas amigas fofocando, já que esse cara aí tinha sido preso pela SSS, que é o Serviço de Segurança Estadual. Os caras que prendem uns espiões. Uma das amigas da Ioro até acaba falando que na noite passada o namorado dela acabou se encontrando com o irmão da Ioro, que é o Brian, que perguntou se a Ioro não tinha contado que ela havia se casado para o seu irmão. A Ioro fica bastante assustada, já que ela tinha esquecido de contar. Meu Deus, como que alguém esquece de contar que casou pra própria família, mano? Na cena seguinte, nós vemos o diretor da SS interrogando esse cara, já que ele havia vendido informações oficiais no mercado negro. E ele acaba apresentando o Brian, que é o segundo tenente, que é o irmão da Ioro, aonde ele vem ali, todo sorridente, todo alegre, passando aquela imagem de tira bonzinho, né? E depois que ele consegue todas as informações desse cara, ele mostra a verdadeira face dele, né? Possamos dizer, ele acaba mostrando o lado sombrio dele, pegando a cara do cara, enfiando ali na... Mano, caralho, isso foi muito pesado. Aí a gente vê que o irmão da Ioro realmente é um casca-grossa, porque ele quer fazer daquele país um país tranquilo, aonde as famílias possam viver bem, já que ele tem muito esse apego emocional ali com a família, ele preza muito a família, por isso que ele ama bastante a Ioro. Praticamente ele entrou ali na SS por conta da Ioro, já que ele queria fazer daquele país um lugar melhor para a sua irmãzinha. Mal sabe ele que a irmãzinha dele é uma batida assassina, né? E a garota ia chegar em casa, cheia de sangue, todo dia ele nem desconfiava, né? Falava, o que aconteceu? Não, só um sanguinho aqui, só um... É só um leitinho vermelho aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Na próxima cena nós vemos a Anya com essa cara de tacho, né? Já que ela quer muito conhecer o seu tio, né? Que é o irmão da Ioro, só que ela acaba dormindo e não consegue conhecê-lo. E nós vemos também bem rapidinho essa caneca com duas escovas, né? Escrito love ali. Já que a Ioro chegou toda desesperada em casa, falando, né? Que o seu irmão iria visitar eles dois. E o Lloyd já tinha um plano para essas ocasiões, né? Onde ele coloca várias coisas de casal, as fotos dele dali. Coloca na cama deles ali um coração enorme. Como se realmente ele estivesse bastante apaixonado. Aquela xígana ali com as duas escovinhas deles. Tudo aquele negócio de casal, de romance, para poder conseguir enganar o irmão da Ioro. Já na cena seguinte nós vemos o irmão da Ioro chegando com um baita buquê de flores. Já que ele ama, mas ama muito a sua irmãzinha. Tem um apego emocional muito grande com ela. E ele tá muito puto ali por dentro. Ele tá com essa cara toda feliz, mas por dentro ele tá muito puto. Já que a sua irmãzinha tinha se casado com o Lloyd. E a todo momento ele fica tentando jogar em direto ali pro Lloyd. Pra poder colher alguma informação. Para tentar saber se o Lloyd é um espião ou não. E vale lembrar que ele está atrás do Lloyd. Senão que ele não sabe que o Lloyd é o Twistline. Eu não sei falar o nome, gente. Desculpa. Até agora eu não consigo falar o nome de espião do Lloyd. Mas ele está atrás do Lloyd, né? Só que ele não sabe que o Lloyd é o Twistline. Não consigo falar, gente. Desculpa. Mas ele está indo atrás do Lloyd. Só que ele não sabe que o Lloyd é o Lloyd. Mas ele fica jogando esse monte de indireta. Porque ele está bêbado. E ao mesmo tempo ele está com ciúme da Ioro ter se casado. Já que ele queria se casar com a sua própria irmã. Não porque ele tinha sentimentos, né? De amor, assim. Desse jeito de um homem para uma mulher com sua irmã. Mas porque ele tinha um sentimento muito forte pela sua irmã. E por isso que ele é desse jeito. E aí que vem a parte mais emocionante. Já que ele está tão bêbado. E está tão enciumado. Que ele vai começar a se questionar se realmente a Ioro e o Lloyd são um casal de verdade. Ele vai começar a desconfiar. Deixando o Lloyd bastante preocupado. E vai acabar mandando a Ioro e o Lloyd se beijar na frente dele. Se realmente eles são um casal. Caralho! Meu Deus do céu! E aí nós vamos descobrir que a Ioro nunca beijou ninguém na vida. Mano, se não me engano ela tem 28 anos. Eu acho, não lembro. Mas ela tem 28 anos. E nunca deu um beijo na vida. Mano, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Caraca! Só que para o Lloyd isso é bastante normal. Ele até se questiona um pouquinho e tal. Só que ele fala. Poxa, eu sou um dos melhores agentes. Eu já beijei outras mulheres antes. Então beijar a Ioro aqui não é problema nenhum. Então começa a rolar todo aquele clima. E aí que eu fico me perguntando. Será que vamos ver isso nesse episódio? Já que tudo está dando a entender que eles vão adaptar o capítulo 11 e o capítulo 12. Só que no capítulo 12 que termina desse jeito. Onde o irmão da Ioro manda o Lloyd e a Ioro se beijar na frente deles. Para provar que realmente eles são um casal. Então realmente eu não sei se eles vão adaptar o capítulo 11, capítulo 12 e o capítulo 13. Já que o capítulo 11 é um capítulo bem grande. Tem 29 páginas. E o capítulo 12 também é um capítulo grande de 29 páginas. E visto que eles estão fazendo uma adaptação bastante fiel. Provavelmente eles vão adaptar o capítulo 11 e o capítulo 12. E vai terminar desse jeito. Onde o Lloyd está se preparando para poder beijar a Ioro. E a Ioro toda, mas toda nervosa. Mano, meu Deus do céu, velho. E o irmão da Ioro ali encarando eles dois com aquela cara de bêbado. Mas com aquela cara de desconfiado. Mano, se terminar assim, caraca, mano. Vai deixar a galera super ansiosa para o episódio 9, velho. Nossa, eu gostaria muito que terminasse desse jeito. Ao mesmo tempo que eu gostaria muito que eles adaptassem aí os três capítulos. Mas como eu disse, são capítulos grandes. E em visto que eles estão fazendo uma adaptação bem fiel. Eles não estão cortando nada. Provavelmente termine desse jeito. E se realmente terminar desse jeito, vai ser um baita atrativo. Para deixar a galera toda ansiosa aí para o episódio 9. Mas vamos ter que esperar aí até sábado para ver como isso vai ficar. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aí no canal. Vocês vão estar ajudando pra caramba com o nosso trabalho. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal. Só do anime Sp-Family. Onde eu falo tudo sobre o anime Sp-Family. A análise do episódio e também da prévia. E lembrando que eu vou começar a trazer os reviews do mangá aqui para o canal. Eu só estou terminando de ler o mangá para poder acompanhá-lo. Para eu começar a trazer os reviews aqui no canal. Já é? Então vai nessa playlist. Assiste os outros vídeos aí. Sp-Family. Se você gosta, é claro. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto meus otáguos. Lins maravilhosos. Fui.